Você sabia que a Thumbnail é responsável por 90% dos cliques no seu vídeo? Agora imagine criar uma Thumbnail profissional, chamativa e poderosa, sem saber nada de design e em menos de um minuto. Parece impossível? Pois é exatamente isso que eu vou te mostrar agora usando uma inteligência artificial incrível e muito fácil. E o melhor, é totalmente grátis e você só precisa digitar o que quer ver na imagem. Fica comigo até o final, porque essa ferramenta pode ser o divisor de águas no seu canal do YouTube. Você não vai mais perder aquele tempão fazendo Thumbnail. Eu vou te mostrar passo a passo como você pode melhorar seu canal no YouTube mesmo que esteja começando do zero. E vamos aprender a criar Thumbnails de alto impacto com a ajuda da inteligência artificial. Você não vai precisar instalar nada, nem mexer com Photoshop. A ideia aqui é mostrar o passo a passo real na prática e ainda te dar algumas dicas para gerar a imagem certa para o seu público. Então vamos direto ao ponto. Acesse o site ideogram.ai Se for seu primeiro acesso, você vai precisar se cadastrar rapidamente. Pode até usar uma conta do Google. Basta você clicar aqui, continue com o Google. E aí você escolhe a sua conta do YouTube que provavelmente já esteja cadastrada aí no seu navegador. E clica nela. Continuar. Aqui você coloca um nome de usuário e um nome que você queira ser chamado e dar um Create Profile para você criar um Profile para a sua conta. Bem-vindo ao Ideogram. Como você vê nas thumbnails profissionais que realmente as pessoas clicam. Então bora criar uma thumbnail agora? Primeiro você precisa configurar o Ideogram para o seu objetivo. Que no nosso caso é uma thumbnail ou miniatura para vídeos longos no YouTube. Então você vai vir bem aqui nesse campo e escolher o formato de thumbnail para YouTube, para vídeos longos, que é o 16 por 9. Clica aqui. E já foi escolhido. Então clica fora. Ele já marcou aqui como 16 por 9. Você viu que aqui tem diversos formatos, né? Se você quiser fazer uma capa para o short, você também consegue. E por falar em short, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina como inserir uma capa no seu short. Um vídeo bem explicado e de muito sucesso aqui no canal. O link está na descrição. Aqui nesse outro campo, você deixa aqui, vezes 4, de full. Aqui o MP fica on. O estilo você não precisa mexer. E a cor você também não precisa mexer. Na hora que você colocar o prompt para criar sua capa, para criar sua thumbnail, você pode dizer para o ideogram durante o seu prompt que o seu canal tem como base as cores vermelho e amarelo. Ou tem como base azul e preto. E aí ele vai procurar fazer sua thumbnail com base naquela cor que você informou. Então digita comigo. Crie uma thumbnail. Eu vou copiar e colar para o vídeo não ficar muito longo. Vou copiar o prompt que eu já tenho pronto aqui e vou ler para vocês. Crie uma thumbnail para uma gameplay atrativa. Nela deve conter uma miniatura do Minecraft com texto em negrito. Batalha épica do Minecraft. Personagem Steve com armadura de diamante. Explosão de TNT. Fundo de lava. Efeitos brilhantes. Cores vibrantes. Estilo pixelado. Iluminação cinematográfica. E layout cheio de ação. E aí você vai pedir para gerar. Você já configurou aqui. Que quer uma capa 16x9. Vai gerar quatro capas. Não mexeu no estilo. Não mexeu no MP. E não mexeu na cor. Mas eu poderia colocar aqui. Favor utilizar as cores tal. Mas eu não vou colocar a cor nenhuma. Porque eu quero que ele crie sozinho tudo. Generate. E ele está gerando a nossa capa. Olha aqui ao lado. Getting Magic Prompt. Vamos ver se ele vai criar alguma coisa muito boa. E olha só as capas que o Ideogram criou para mim. A respeito do assunto que eu pedi sobre a batalha épica no Minecraft. Incrível né pessoal. Olha só a qualidade dessas capas. Vou clicar aqui para ampliar. Olha isso. Perfeita. Olha a outra. Eu volto aqui. Ele criou quatro capas. E isso é legal. Porque agora no YouTube tem o teste AB. A gente consegue fazer. A gente consegue testar três capas para o mesmo vídeo. Olha o resultado. Impressionante. Meu amigo e minha amiga. Isso aqui dá de dez. E muita thumbnail feito no Photoshop. E se não ficar exatamente do jeito que você quer. É só ajustar o texto e gerar de novo. Você pode pedir para destacar uma expressão facial. Usar cores vibrantes. Adicionar fundo borrado. As possibilidades são infinitas. Você digita o seu prompt. E em menos de um minuto o ideogram consegue gerar suas miniaturas. E se o ideogram pedir em um certo momento uma assinatura para continuar gerando suas thumbnails. É só entrar com uma outra conta e gerar o que você necessita. Vamos criar agora uma thumbnail que tem a ver com o YouTube. Para você que é iniciante. Eu vou voltar aqui. Vamos criar uma thumbnail para canais de YouTube para iniciantes. Eu vou digitar crie. Vou apagar essa anterior. Vou copiar e vou colar. E vou ler para vocês. Porque eu já tenho o prompt pronto. Criei uma miniatura do YouTube com texto em negrito dizendo como crescer no YouTube. Designer plano e moderno. Cores vibrantes. Layout limpo. Setas brilhantes apontando para um botão de inscrição. Rundo com tela de computador. E o logotipo do YouTube. Iluminação profissional e alta resolução. Olha, não pode esquecer de mudar o formato. Olha, ele voltou para o 1.1. Eu tenho que voltar para o formato da thumbnail do YouTube de vídeo longo. 16 por 9. Deixa em 4 para ele criar 4 thumbnails. E manda gerar. Generate. Está gerando. Aqui embaixo, olha. No mesmo lugar onde gerou do Minecraft. E depois eu mostro para vocês como que a gente faz o download dessa capa. Olha essas capas. Perfeitas. Impressionante. E como que eu faço o download de uma dessas capas. Eu vou clicar na capa que eu mais gostei. Que foi essa número 2 aqui embaixo. Clico nela. E depois eu vou aqui no botão de download. E a minha capa foi baixada com sucesso. Muito fácil. Vocês já pensaram o tempo que vocês vão economizar em fazer uma thumbnail? Esse ideogram é impressionante. Agora que você já sabe como criar thumbnails incríveis. Sabe o que vai deixar o seu canal ainda mais profissional? O banner do canal. Se você ainda não tem um. Ou quer aprender a fazer um banner de forma simples. Pelo celular ou pelo PC. Eu tenho um vídeo passo a passo só sobre isso. O link está na descrição. Esse conteúdo te ajudou? Imagina o que vem por aí. Aqui no canal eu falo de criação de conteúdo e ferramentas que facilitam a sua vida no YouTube. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quer mais vídeos ensinando como usar IA para facilitar a sua criação de conteúdo. Deixa um eu quero aí nos comentários. Com ferramentas como o ideogram você economiza tempo, dinheiro e ainda ganha profissionalismo. Agora é com você. Experimente, explore e comece hoje mesmo a criar thumbnails que realmente chamam a atenção. Muito obrigado por assistir até o final e valeu!